Eu quero ver você mudar no meu jumento E se você gostar, aí vai voltar Pra montar de novo e mostrar pro povo Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa por cima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa por cima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você mudar no meu jumento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa por cima